Olá minha gente, vim aqui atualizar vocês na rota da praia, vamos lá começar a mostrar aqui, biquínis lindo, maravilhoso, a nova coleção agora que a gente vai mostrar dessa semana, lembrando que hoje é dia 18, que eu estou atualizando vocês aqui, tem moda praia infantil e adulto, adulto até o tamanho plus size, né Adriana, eu estou aqui com a Adriana, que é a proprietária da rota, ela não quer aparecer hoje não, que ela está na correria aqui, deixa eu mostrar os contatos de vendas, vai estar o link tudo certinho gente, na descrição do vídeo e no comentário fixado, você só faz clicar e já entra direto pra falar com os atendimentos da rota da praia, viu minha gente, deixa eu mostrar o endereço, setor laranja, rua 24, bem próximo aqui o prédio rosa, aqui na feira de Caruaru, feira da Brasilite, também tem lá no setor fundac, na quadra é portão 5, viu minha gente, entrou no portão 5, não tem errado, é aquela mesma rua do portão 5, está tudo certinho aqui os endereços, também tem aqui o box na Avenida Azul, né, é, portão 22, rua 22, rua 22, Avenida Azul, também é próxima aqui do prédio rosa, vamos iniciando aqui com os modelinhos, eu queria ver se vai dar pra tu mostrar as costas dele Suzana, essa costa dele é linda, deixa eu vim aqui, olha gente, que lindo mesmo, faz essa amarração aqui ó, e o tamanho dele, Adriana? Olha Suzana, se falar logo, vamos falar do tecido, né, aquele brilhoso, o bitgloss, tá vendo? Tô vendo. É que como é preto, né, geralmente é um pouco mais bonito. É, mas acho que já dá pra o pessoal perceber aqui ó, como ele é brilhoso, bom. Olha Suzana, esse maior M e G é 45 reais, e o GG fica de 50. De 50, deixa eu falar o pedido mínimo pra entrega em excursão, 15 peças, podendo variar, entrega em Caruaro e Santa Cruz, pra retirar aqui no box, 5 peças, correios, 10 peças, correios, podendo variar, envia pra todo o Brasil, são parceiros aqui do canal, viu minha gente, tá a rota da praia, viu? Quando a gente fala em entrega Suzana, é, em 15 peças, pode variar, pode variar, né? Saída, biquíni, bolsa, o que tiver. É, eu pergunto assim, porque tem fornecedor que só entrega, é, 15 peças de um único modelo, é, mas isso aí acontece com outros tipos de mercadoria, aqui vocês, faz a variação, podendo variar o pedido, né? Aí fica 40 M e G, 45 M e G. GG50. GG50, o maior, viu minha gente, bota e tira bojo, lindo demais. Tem outras cores também, Adriana? Tem várias cores, né, também. Verde, que dá muito em gosto. Agora vamos nesse biquíni, cinturinha alta, com esse franzidinho. Olha gente, vou detalhar pra vocês, ó. Que lindo. Esse fica de quanto? De sustentação, certo? Porque tem gente que tem um senso um pouco, assim, avantajado. Aí não gosto daquela alcinha fina. Alcinha fina, essa é mais grossinha, né? Essa sim, ó, porque ele é de sustentação, ó. Tá vendo? Ele é todo fechadinho aqui atrás, ó. Porque justamente tem uns senos um pouco avantajados, aí tem, gosto de uma sustentação. Ótimo. Esse biquíni aqui, ele tem PMG, ele fica de 40 reais. 40 reais, olha gente, forradinho. Tá vendo? E a lycra dele é a lycra digital. Lycra digital. Isso aqui, gente, é pra durar toda a vida. Isso aqui você vai comprar, né? E não é aquela malha ruim que esgalça fica estralando, você perde a peça, não. Isso aqui é pra toda a vida, né, Adriana? E fica de 40 reais. 40 reais. E o GG dele, 45. Isso aqui você vai usar 10, 15 anos, vai deixar guardado. Ó, Adriana, eu tenho biquíni que faz 10, 15 anos e ainda presta, eu tô agredindo. Quando a gente compra coisa boa, é assim. Agora, quando você compra fraco, aí passa seis meses e não presta mais. E olha lá, né? Ó, Suzana, esse daqui é o de blusinha. É lançamento também, com bojo. Com bojo. A calcinha foi azarinha, ó. Tá vendo? Linda. 40 reais. 40 reais. Olha que coisa linda, gente, ó. Toda vez que eu venho aqui, tem modelos diferentes. É tendência aqui que ela mostra, viu? Esse daqui, ó. Esse biquíni, Suzana, ele tanto pode usar como um X nas costas, como ele pode usar normalzinho, porque ele tem uma aberturazinha atrás que encaixa. Isso aí, ó. Aí, assim, quem não gosta de usar ele como alcinha, pode usar ele feito um alcinho de cinturão. Pronto. Entendeu? Esse biquíni, ele é com bojo. Isso aqui também, ó. Dá uma reguladinha, né? Pode puxar mais. Calcinha, cintura alta. Dois e dívida, entendeu? 40 reais. 40 reais. Tamanhos? PMG. PMG, né? Isso aqui. GG 45. GG 45. E também vamos mostrar depois os pluis, né? Que tá... Isso, tá mais na frente. Tá mais na frente, os pulsais. Esse maior, ele é todo vazado de lado. E ele é fio dental. Fio dental. Isso. Mais ousado. Pra quem gosta de uma peça mais ousada, olha aqui, gente. Fio dental. Maior fio dental. Com bojo, né? Com bojo. E ele, Suzana, tem até o GG. Até o GG. B, M, G e GG. Fica quanto, Eli? 45 até o G. 50 GG. 45 do P ao G. G, G, 50. Nossa, gente. Esse daqui, a alcinha dele é o que regula, o efeito sutiã. Uhum. Certo? Esse daqui, geralmente as pessoas vendem só com bojo. O meu diferencial é isso. É porque ele bota e tira. Bota e tira bojo. Entendeu? Aí ele fica também de 40 reais. 40 reais. BMG? BMG. BMG. E olha como o nosso tamanho é bom, veja. Essa maniquim, ela tá com um lançamento nosso também. Certo? Bota e tira bojo. Ele é aquele diário, feito esse. Certo. Sendo que ele é o de babadinho. Que ele é lançamento. Bota e tira bojo. E diário. Diário. Aqui, gente, ó. Certo. Tem um ferrinho aqui, viu? Calcinha vazadinha. Calcinha vazadinha. Tá vendo? Certo. E ele, ó. Pra você ter uma ideia, ele é um tamanho P. Ele é um tamanho P, que vai vestir até o 42 vezes 44, né? Eu acho que ele veste um 42, tranquilo. Eu acho que ele tem ali. Pergunta lá. Ele é um 012, a referência dele. É o nosso lindo. Aí ele fica... Aí ele tem os tamanhos maiores também. BMG. BMG. 40 reais. 40 reais. A gente só tá mostrando aqui, ó. O tamanho do P. Isso. Pra vocês terem uma noção do tamanho dele, que é grande, né? Isso mesmo. Agora vamos nos infantil. Fica de 40 reais. 40 reais. Tem a linha infantil também. Esse aqui é lançamento. Esse aqui é lançamento. Olha que lindo, gente. Ó, a calcinha, né? Que é de puxar o fio embaixo. Ah, sim. As colchinhas dele é só que amarra aqui, sabe, senhora? Ah, faz a amarraçãozinha, né? Não, as colchinhas dele é as colchinhas abertinhas. É, abertinhas, né? Deixa eu ver se eu mostro. É. Dá pra ver? Que amarra aqui. Olha. Tá vendo, né? É um maiorzinho, né? Que já é com uma saídinha. Isso. Eu gosto muito de usar na minha menina assim, sabe? Suzana e puxar o fio embaixo. Tá lindo. Fica quanto esse? Olha, esse daqui, como é uma peça mais trabalhada, ele é de quarenta reais. Quarenta reais. Mas você tem até dez anos. Até o dez anos, né? Dez, de cinquenta. Dez. Ó, esse daqui fica de trinta reais. Trinta. Isso. Também tem a saída, ó. Tá vendo? Ele tem até o oito anos. Esse até o oito, mas aquele tem até o dez, né? Até o dez. Esse daqui também é trinta reais. Trinta, né? É o maiorzinho básico. Hum. Tá vendo? Mas é super lindinho. Até o oito anos? Esse aqui tem até o oito anos. Até o oito anos. E esse é o de proteção, que é esse que realmente é o que amarra aqui, ó. Nas costas. Ah, sim. Que amarra nas costas. É. Tá vendo? Esse. Ele fica também de quarenta reais, que eu tenho até o dez anos. De proteção, né? Proteção V, viu, minha gente? Até o dez anos. Aí ele fica de? Quarenta. Quarenta reais, né? Vamos mostrar aqui que tem muito lançamento. Olha aqui. Deixa eu dar uma ajeitada que o pessoal mexe demais. Olha. A saída. A saída longa. E chifô, né? Chifô, né? Isso. Manga longa, gente, ó. Várias cores, né, Adriana? Várias cores. Ó, estampada. Estampada também, ó. Estampada. Tá saindo por quarenta, né? E o que diz? Ó, já vi aqui o valor. Essa tá linda demais também, ó. Tão separa aí. Aí tem branca, tem preta, tem vermelha, tem rosa. As cores são inúmeras. Quarenta reais qualquer saída. Quarenta reais. Tamanho único. Em questão de tamanho, sim. Mas você vai ver ela ali vestida numa boneca maiorzinha. Tendo mela velha. Porque ela vai vestir o quê? Até um quarenta e quatro. Eu acho que dá até um quarenta e seis. Até um quarenta e seis. Porque vai usar ela abertinha também, né? Mas tu vai ver ela numa bonequinha maiorzinha. Ah, sim. Numa boneca mais fortinha, né? Chapéu, senhora. Chapéu, gente. Olha que coisa mais ruim. É, que arrancaram a faixa. Arrancaram a faixa. Aqui é assim, Suzana. Olha. Tá vendo? Fica de quanto, Adriana? 25 metros. 25. Ele tem um enfeite aqui, né? Que arrancaram ali. Olha que é assim, gente. O banco não para. Olha, gente. Que lindo é esse também, ó. 25 reais. 25 reais. E eu tenho o chapéu da Juliette também, viu? Cadê o chapéu da Juliette também? Esse chapéu da Juliette tá aqui, ó. Esse chapéu da Juliette, meu filho, não para. Ah, sim. Esse daqui, né? É aquele que troca a faixinha, que você pode botar seu nome. Certo. O chapéu é o mesmo. Fica 25 também? Não. Aquela ali, Suzana, é 40 reais. 40 reais, né? Temos viseiras, Suzana. Viseiras. A viseira é 17 reais, ó. Uhum. Tem ela até aqui, seu preço também, porque as meninas colocam para nós e conferir. Tá. Tem várias cores. Vem para cá, Suzana, para tu mostrar as bolsas. As bolsas estão lindas demais também, gente. A bolsa tem uma parte de 35 reais. A partir de 35, minha gente, as bolsas. E essa aqui fica 40, né? Essa é a de proteção V. A viseira é de proteção. Mas ela é a dupla face, viu? Ela tanto faz usar preta, como essa cor. Como ela, a cor azul aqui. Isso. Verde, verde. Isso, verde. Verde. Várias cores, sabe, Suzana? Uhum. Mostra o meu maior questão aqui. Sim, esse é sucesso, né? Você cansa de mostrar, mas eu não canso de vender. É, né? Ô, Glória. Olha, gente. É, sim, minha irmã. Maior saída. Sim, ou não. Maior saída. Olha que ótimo. Bota aqui de lado. E ele bota e tira bojo. Bota e tira bojo. Ele sai. Alça bem grossinha, gente. Aqui, ó. Tudo reforçado. Esse aqui, o tamanho? O Vexe até que tamanho? Eu tenho hoje, ele 46 ao 50. 46 ao 50. Mas também, a gente tem até o 52. Dele, né? É. Desse modelinho. Isso. Para as pessoas bem cheias. Uhum. Para as pessoas. O amor da evangélica. É, também o amor da evangélica aqui da Ava. Minha gente, ó. Aí fica de quanto esse? 65. 65. O pé tamanho. Qualquer tamanho. Até o 52. Olha, gente. Mas a peça, ó. Duas em uma, que é o maior saída. Isso mesmo. Ele é muito grandioso. Esse daqui é um carro-chefe. Campeão de venda de vocês também, né? Olha ali amarradinho. Olha, gente. Está vendo como ele fica lindo, ó. Você pode usar assim e pode usar ele assim, feito o vestidinho, ó. Feita a saída, ó. Isso mesmo. Fica lindo também. Fica mais um jupinho. A gente também está trazendo muito shortinho de proteção. E temos um biquíni liso. Que tem um biquíni liso com um shortinho de proteção. Olha que malha maravilhosa, ó. É, porque é de proteção. Linda. Com um bocinho e tudo mais, ó. R$25,00. Quanto? R$25,00, né? O elástico bem grossinho, gente, ó. Tem todas as coisas. E o tamanho dele? Esse é um GG. Até o GG, né? Olha. É o GG. R$25,00 o shortinho de proteção. E tem o biquíni também para combinar, viu, minha gente? Vamos olhar agora esses lançamentos. Os lançamentos, né? Olha aquele vermelho que maravilhosa. Olha, gente. Esse vermelho é um lançamento, né? Também. Lançamento. Aí ele é de R$40,00, né? R$40,00. Vai me dizendo que eu estou meio ruim para ver daqui. R$40,00. R$40,00. Lindo demais, gente, ó. Eu tenho um outro lançamento. Tamanho PMG? PMG. PMG, né? Temos aquele da Lidia Uncia também, que é lançamento. Animal Print também, né? Fio Dental, né? Olha lá, já mostro. Mas assim, a gente tem ele sem ser no Animal Print também. Também, né? Só aquela ali para a gente mostrar. Isso. Mas tem outras cores também, viu? Outras estampas. R$40,00. R$40,00. Fio Dental, aquele. Isso. Porque tem aquelas fivelazinhas. Tem a fivela, babadinho. Deixa eu mostrar aqui mais pertinho. Isso mesmo. E tem outras cores. E o tamanho? PMG. PMG, viu, minha gente? Outro lançamento? Todos esses aqui, esses aqui. Tudo lançamento, né? Todo lançamento. Todos R$40,00 também, né? R$40,00. Olha, gente, R$40,00. A gente não costuma colocar um preço alto, porque tem muita gente aqui vende. Por conta que a gente, graças a Deus, tem uma jantar em Pela Fiel. E também você já compra para revenda, né? O pessoal vem comprar aqui para revender. E a gente fabrica, entendeu? Fabricante, viu, minha gente? Aqui, da rota da praia. E as bolsas também. As bolsas. Que linda. Fica quantas bolsas, Adriana? Essas aí são de R$40,00, mas eu tenho R$40,00 também. Essas ficam R$45,00, mas tem R$40,00. Deve ser mais trabalhado. Uhum. Ó, o maior fio dental ali também, ó. Vocês estão para revender ali. É qual? Ah, quanto é isso aqui? R$55,00, amor. É qual o maior fio dental? Aqui, esse laranja. Ah, tá. Esse daqui, gente, ó. Laranja. Ele liso, né? Faça um pouquinho, por favor. Olha, gente, que lindo. Olha as costas dele, ó. Aí tem outras cores também ali no liso. Tem estampado também? Tem também. Tem estampado também, viu, minha gente? Esse modelo aqui de maior. Super tendência. Agora, esse chadrezinho aqui, né? Sim, esse daqui. Esse quadrinho aqui tá super em alto. Tá em alto, né? Tá no amarelo. Tá no vermelho. Tá no ar. Esse quadrinho. É um roteirinho super, super lindo. Lindos. Tão vendo esse dali também, gente? Olha que lindo, ó. Lindo. Esse dali, ó. Fica 45, né? Naquele chadrezinho que eu te mostrei, chadrezinho. O chadrezinho de proteção. Fica lindo. E ele até o GG, tá? Até o GG. O GG fica quanto? 50. 50, né? Do pé ao GG fica 45. Olha esse daqui, ó. Isso mesmo. A gente já tá dando o preço de atacar. Tá certo. Ele vai ter esse aqui, ó. O biquíni vermelho ali, ó. Eita, que lindo, gente. Esse também. De correntinha. Isso aí, Suzana. Um sucesso. 40 reais. Olha, gente, o detalhe. As peças aqui da Rota, elas têm o pigentezinho, ó. Que dá todo um diferencial à peça. Olha essa bolsinha que tá ali, isso aí. De 40, né? Aproveitando, vamos mostrar a bolsinha. 40 reais. Ela assim, redondinha. Tá vendo esse biquíni aqui da vizinha mal de vermelho? Esse ali com estampa azul. Ele pode usar com a alça e pode tirar a alça. Esse dali? Isso. Ótimo. Ele tem também de 40 reais. Fica tomara que caia, né? Isso. 40 reais do P.L.G. Do P.L.G. Do P.L.G. Mas tem GG? Dele não. Dele não, né? Dele não. É esse daqui, viu, minha gente? Olha, ele tira a alça. Ele pode usar com a alça. Sem a alça. Pode botar um X. Pode fazer vários modelinhos, né? Aquele ali, Suzana. Lá em cima. O colorido escapado? É o liso. O liso. Isso. Aquele biquíni ali, ele é o tecido canelado. Sim, canelado. E desse também. E desse, meu querido, é ele. Tá vendendo muito. E essas cores mais assim neutras também. É no tecido, na malha canelada. É no canelado, né? Canelado. Canelado pra caia. Porque existe o canelado de voo, existe o canelado de caia. Ah, tá. Vamos falar dessa diferença pra o pessoal não pensar que é aquele canelado de vestidos baratinho. Não é, viu, minha gente? Canelado de praia. Canelado, isso mesmo. Moda praia. Moda praia. Não pode pegar um tecido de vestido e colocar um tecido de praia, não. O pretinho, tá vendo? Uhum. Ele é um básico, mas a caia dele é bem composta. Não é conta bumbum, lindo. Porque ele tem aquela... O pretinho, né? O pretinho. Ele é de 40 reais. 40 reais também. Maioria aqui, 40 reais do PLG, né? Isso. A gente pegou só os mais de 40 e colocou aqui. Porque a gente que tava de 35, que de 37 tava atrapalhando muito, entendeu? Aí a gente colocou aqui tudo de 40 e lá no outro a gente colocou os de 35. No outro box vai ter a partir de 35, né? Na Avenida Azul, né? Isso mesmo. Na Avenida Azul, Rua 22, né? Ó, aquele ali, ó, de vezinho na frente, ele bota e tira bojo. Vermelho, né? Isso. É pra aquele... Aquele biquini fita. Feita muito reconhecida. Que é só aquela tirinha. Bota e tira bojo. Tá vendo aquela tirinha na calcinha? Sim. Não, tá chamado biquini fita. Biquini fita é esse daqui, ó. Vermelhinho, gente, ó. Tem aquele reguladorzinho do lado. Então, desse aqui, ele é o biquini fita. Olha esse, como é lindo também, o amarelo. É. Ah, esse daí tem... Eu tinha ele estampado, mas esgotou nas vendas. Esgotou nas vendas. Mas vai ter próxima semana aí? Tem sim, próxima semana que eu vendei. Vai chegar mais, repor mais. Isso. Olha aquele biquini. Esse verde tá tão lindo também. Esse biquini aí, ele tem uma diferença. Ele é com um aro, sabe, Susan? Com um aro. Acho que você estava com um verde. Tô vendo. É um aro embaixo. Aqui, ó. Ele é aquele tecido brilhoso, que é o Bit Gloss. Certo? Bit Gloss. Sim, ele tem várias formas de usar também. X nas conchas, amarrar aqui, várias. Certo? Aquele biquini, só ele, que ele é de 45. De 45, do P.L.G. Ele é um biquini muito mais trabalhado. Aqui embaixo, aqui, ó. Esse aro dele, carece mais da peça. Mas nem por isso, a gente tem que vender. Porque se eu te mostrar, eu tenho pouquíssimas peças dele agora. O pessoal gosta bastante, né? Quero dar uma sustentação. Muito mesmo. O de shortinho, né? O de shortinho, bem vendável também, né, Adriana? Eu tenho dele no plus size também, tá, Susan? No plus size, né? R$40,00 até o G. GG plus size. O de shortinho. Fica R$50,00 no plus size, né? R$50,00 no plus size. Olha aquele verde também, gente. Que lindo. Aquele verde. O verde e o dali, né? Isso. É aquele que a gente mostrou lá na frente, né? Esse verde. Olha o vermelho. Pode usar ele com X assim. Pode usar ele com X. Certo. Vermelho, né? R$40,00 também, viu, minha gente? Olha que lindo esse maior com detalhe na frente. Esse estampado, né? Esse aqui. Que lindo. Natália, por favor. Que lindo. Aí fica quanto ele? Esse estampado de 45, do P.O.G. Do P.O.G. GG50. GG50. Tem cliente aqui comprando, ó. Bom, pode vir, viu, conferir aqui. Gosta aqui de comprar, já é cliente aqui faz tempo. Olha, olha, gente, a bolsa do cliente, ó. Tá vendo? Pode vir pra cá aqui, de qualidade, viu, minha gente? Olha que bolsa linda. A bolsa, fica quanto? 35. 35, ó. A bolsa. Qual que é? A marca. Vai fazer no fim. Olha os biquíni cruzais. Os cruzais. Olha, gente, tem bastante, viu, ó. Eles assim de shortinho, ó. Também pra moda evangélica, o pessoal gosta desses de shortinho, né, Adriana? Mais e até o 52, né? Até o 52, né? Olha, gente, eu falo assim, pra moda evangélica, porque você pode tá comprando biquíni, pode tá comprando uma saída, colocando por cima, uma saída de manga longa que fica lindo demais, viu? Esses modelinhos assim, bem mais compostinho. Eles são plus size, vai até o 52. Eles ficam de 50 reais, esses modelinhos, que vai até o plus size, né? Plus size, 50 reais. Tem uma sunga também. Sunga também, de 25. Isso, a gente tá com o sungão, né, na verdade? Sungão, né, ó. Isso, porque sungão é uma coisa, sungão é uma coisa. Antes de eu me esquecer, deixa eu mostrar também, Adriana. A saída. A saída, né? Não é o novo esse? Deixa eu mostrar essa. Olha, gente, veste até o manequim assim, mais cheinho, né? Até o GG. Que linda. Linda. Olha esse maior, plus size. Perfeito, ó. Sem bojo, tá? Sem bojo, né? Ó, coisa linda. Esse daqui que tá no manequim é um 46, né? 46, né? É isso, ó. O tamanho. E vai até o... Mais que você sabe, ó. Ele estica mais, né? É, estica. Vai até que tamanho? Eu tenho até o 50. Até o 50 dele, né? Tem o 50. Aí ele fica quanto, o maior? Esse daqui fica de 50, obrigado. 50, o maior. Esse tem bom. E 40 a saída. Ah, a saída. Tem a linha também, assim, no juvenil, ó. As saídas, os biquinis. Agora eu vou mostrar o chapéu com o detalhe. Sim. Foi esse daqui que arrancaram de lá da frente. Não foi? Não foi? Não foi caro. Olha. Que lindo. Sim. Tá vendo, gente? Ah, ele tira, né? Isso aqui. Tira, mulher. Isso aqui é o pessoal. Pode até botar também como adereço aqui do cabelo, né? Tem que botar no braço. Ah, no braço. Pode usar de outras formas também. Isso. Vai sair com o chapéu, bota ele. Mas se quiser sair só com o adereçozinho, faz parte também. Isso, mas aqui também, porque ele é um size. Esse aqui já é com bojo. Com bojo. Ele, se eu não me engano, ele bota e tira bojo. Deixa eu confirmar. Bota e tira bojo. Bota e tira bojo. Ótimo. Ó, alcinha. Certo? Olha a tendência. As cheinhas também tem que ter a tendência. Tem que estar na moda também, né? As mais magrinhas. Olha aí, quadriculado. Com o pé na moda, Suzana. 55, tá? 55, esse. No caso do bojo. No caso do bojo. E até que tamanho ele vai? Ele tem até os 52. Até os 52, esse modelinho aqui. Olha, gente, as saídas. Manguinha. Manguinha curta e tem um manga longa, tá? Tem manga longa também, né? Esse é uma manguinha 3x4, né? Isso, 15 reais. 15 reais. Olha como é barato, gente. As saídinhas. Esse pequenininho aqui, ó. Ele é de lacinho. Bota e tira bojo. Bota e tira bojo, né? Eu pensei que não tinha nem aqui, nada lá no boxe. Mas tem. 35 reais. 35, esse. É um dos modelinhos de 35 que tá aqui. Mas os modelinhos de 35, 37 fica mais no outro, né? Lá no outro. Isso aí. No outro boxe. Minha gente, da rua 22, setor azul. Bojo. Calcinha, cinturinha alta. Com pozinho. 40 reais. 40 reais. Olha essa saída, que linda. A saída pra combinar. Linda demais, gente, ó. 14 reais. 14 também essa, né? Olha aquele biquíni que você mostrou lá na frente, liso. E agora estampado. Pra você ter uma ideia, esse aqui também é um pé. É um pé, né? Cinturinha alta. Uhum. Olha o shortinho. Olha o shortinho. E tem o shortinho também, ó, que a gente mostrou de proteção, que faz combinação também. Aquele. Shortinho 25 e o biquíni fica 40, né? 40. 40. Ciganinha também. Ciganinha. Cinturinha alta. Certo? Esse biquíni, ele é meio fio. Meio fio. Meio fio. Tem mulheres que gostam também, né? Cinturinha alta, com bojo. Certo? 40 reais. 40, né? Isso. Biquíni, 30 reais. 30 reais. 30, esse. 40. 40. 40 conjunto. É aquele. É. Da calcinha com a blusinha. Ótimo. Vai ter uns 10 anos esse? Esse daqui eu tenho até 8 anos. Até 8. Aquele também? Esse aqui também. Até 8 anos. Meio, meio. Aí tem assim também, né? Esse aqui é o macacão. Ele é 15 reais. 15 reais. Muito bonito também, gente. Ó o macacão. Tem o branco, tem o branco, que é super agradável. E depois tu mostra o meu inseto. Vou mostrar. Vou correndo mostrar as saídas agora, gente. Porque tem muita variedade também. Olha, gente. As saídas têm a partir de 12. Saídinhas de praia. 12, 13. Tem as de 14. Tem 12 assim, ó. De sainha. Tá vendo? As de 14. É assim, ó. Vai depender também do modelo. Deixa eu ir aqui garimpando pra vocês. A sainha de 13. Olha, tem variedade. Tá vendo? Vários modelos. Tem as longas também, que a gente vai estar mostrando. O que? O biquíni. Isso. O biquíni. Tem mais ali, ó. Deixa eu mostrar essas dali. 14 reais. Tem o pedra gravado, tem o pedra gravado. Variedade de cores, gente, ó. E modelos diferentes também, ó. Elas assim, as saídinhas em tricô. Tem o pedra gravado, tem o pedra gravado. Olha, gente, essa também é de 12, porque tá errado ali o preço. Eu conferi com ela. Essa saídinha daqui também, ó. Tem a partir de 12, elas assim. E tem a sainha, e tem a sainha assim, mais rodadinha. Tá vendo, minha gente? Pronto, gente. Voltei aqui pra encerrar. Mais uma vez aqui o contato. Pode entrar em contato, gente, com a rota da praia, viu? Pedidos 15 peças pra entregar em excursão, transportadora. Tanto aqui em Caruaru, ou também em Santa Cruz. Faz todos os tipos de envio. 15 peças, podendo variar. E pra correios, a partir de 10 peças. Pra você vir retirar aqui no box, 5 peças, viu? Então, entre em contato. Não esquece, gente, de falar que veio pelo canal. Isso me dá uma força aí, viu? São parceiros aqui do canal há muito tempo já. Pode comprar, que é super de confiança, viu? Então, gente, eu vou encerrando. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.